Olá, no vídeo de hoje vamos ensinar a vocês como instalar o software raster PC e também vamos ensinar como atualizar e habilitar o raster. Você pode fazer isso de duas maneiras. Com o produto vem um CD e nesse CD contém o software raster PC. Você pode instalar o programa através desse CD. Ou então você pode entrar no site da TecnoMotor www.tecnomotor.com.br e fazer o download do software lá no site. É esse procedimento que a gente vai ensinar para vocês. Então vamos entrar no site da TecnoMotor. Este é o site. E logo aqui tem o menu mais procurados. Abaixo dele a primeira opção é raster PC. Vamos clicar nesta opção. Nesta opção, aqui nós já vemos que tem o ícone Download na tela. Para a gente baixar o programa é só a gente clicar nesse ícone. Agora é só aguardar o término do download. Terminou o download. Agora vamos instalar. Tchau. 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 Agora que nós abrimos o programa, lembrando que para a gente atualizar o raster e o habilitar, o raster tem que estar conectado com o cabo USB no computador e também alimentado em uma fonte. O que nós vamos fazer agora? Abrir o programa, nós vamos clicar lá em cima em atualização e tem uma opção, atualizar raster. Nós vamos clicar nesta opção. Para continuar é necessário conectar o equipamento ao computador. Ele já está conectado. Ok. Mensagem de segurança sim. Tchau. Tchau. Para continuar é necessário estar com o equipamento conectado em uma porta USB ou serial. atualizar. Aí ele dá o contrato de licença. A gente clica aqui em li e concordo com os termos acima. clica em ok. Aqui ele é o registro do produto. Então o raster chegou para você, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o país e o telefone. E apertar ok. Aqui no caso nosso é um equipamento raster 3. Aqui é equipamento raster 3. Se você tiver com raster box ou raster em mais, aqui vai estar raster box ou raster em mais. Embaixo é a versão que nós estamos, que é a versão 8. Agora vamos aguardar a instalação das atualizações. Agora finalizou as atualizações. E aí é só você olhar lá no seu raster e você vai ver as montadoras habilitadas para você. E aí é só você olhar lá no seu raster e você vai ver as montadoras habilitadas para você. E aí, então vamos lá no seu raster. E aí, então vamos lá no seu raster. E aí, então vamos lá no seu rastr.